Vamos conhecer uma ferramenta online desenvolvida por iniciativa privada que apresenta casos confirmados da Covid-19. Taxa de letalidade, gráficos com ocupação de leitos dos hospitais, tudo isso pode, gente, auxiliar no controle da pandemia. Acabei de falar aqui, né? Ribeirão não tem ainda uma clareza em relação a esses números, mas a tecnologia pode ajudar nesse sentido. Roda aí. Ribeirão Preto agora conta com uma plataforma que diz quantos leitos de UTI, quantos respiradores e quantos casos de Covid-19 tem aqui na cidade. Eu vou conversar agora com o Kim Morisi, ele é um dos idealizadores dessa plataforma e vai explicar pra gente melhor como é que ela funciona. Kim, como é que funciona essa plataforma? A plataforma foi concebida com uma parceria entre todos os hospitais e o propósito é ter a vacância da taxa de ocupação desses leitos específicos para Covid. Então foi uma integração com os próprios sistemas de todos os hospitais para que a gente tivesse a posição mais atualizada de como estão essas ocupações. E até para a comunidade poder entender quais são esses hospitais que estão saturados ou quais não estão para tomada de decisão. E também para a própria prefeitura poder tomar atitudes aí com relação ao município de forma mais adequada, né? Então qualquer cidadão pode acessar? Qualquer cidadão pode acessar leitoscovid.org. E inclusive essa plataforma foi desenvolvida por nós e ela é código aberto, ou seja, qualquer outro município do estado ou do país que querem desfrutar disso pode de forma gratuita. E como é que funciona a atualização dela? É direta de acordo com o sistema dos hospitais? Tem uma pessoa que faz essa atualização? Não, ela é de forma direta. Como a atualização, ela vem direto do hospital, o hospital quando chega um paciente, ele já vai cadastrar isso em alguma fonte de dado, né? E a nossa aplicação está integrada com essa fonte. Então, a partir do momento que eles atualizam lá, vem para a nossa base. Então o principal objetivo da tua empresa que fez a criação aí dessa parte tecnológica da plataforma foi ajudar realmente a Secretaria de Saúde a mensurar a questão da ocupação dos leitos nos hospitais da cidade? Perfeito. Nós não temos vínculo comercial nenhum, nós não somos nem da parte de saúde, nós não temos nenhum tipo de interesse. A gente fez isso realmente porque a gente acredita que nós podemos impactar positivamente a saúde da população. Então, como empresa, a gente acredita que a gente pode salvar empregos, contribuir com a economia da cidade e também preservar vidas, né? E a gente entendeu que com o tamanho que a gente tem hoje, a gente pode ajudar de algumas formas, né? A gente percebeu que a Secretaria da Saúde tinha essa dificuldade de ter atualização diária desses leitos, eles tinham uma atualização defasada e com isso a gente viu essa oportunidade, né? De poder oferecer uma atualização em tempo real para que pudessem tomar atitudes mais assertivas. E agora então, não só a Secretaria da Saúde foi ajudada com essa plataforma, pode ter acesso mais fácil a esses números, como você que está em casa também pode acessar e saber como está a situação da Covid-19 aqui em Ribeirão Preto. Independente da taxa de ocupação dos leitos, cabe a cada um de nós a consciência de tomar todos os cuidados.